Oi galera vou fazer essa análise desse edital é bem se eu aparecer aqui na câmera acho que vocês vão levar um susto eu tô com a cara bem massacrado é só se liga só Cuidado é uma tua visão em ó tô muito cansado muito cansado e a vou deixar assim eu não vou aumentar eu não vou aumentar a câmera mas enfim ela fazer a análise desse edital tá você não seja inscrito aqui se inscreva ative as notificações tá bom e caso você ainda não tenha adquirido um edital verticalizado aqui está soldado PMSP Ok você pode adquirir pelo link abaixo e tá na descrição no primeiro comentário fixado ou você pode vir aqui no nosso edital verticalizado e fazer o seu pedido por aqui beleza tranquilo apenas 10 reais vai ajudar muito gente vai te ajudar muito também inclusive vai ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho a gente faz editais não só de grande massa assim é por exemplo Prefeitura de Canaã dos Carajás sabe é um concurso que caramba o que eu vou ajudar uma pessoa lado sabe enfim é isso beleza vamos aqui para minuta o edital vou abordar os principais temas bem os principais temas aqui desse edital você precisa ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos beleza a mulher 155 homem em 60 ok vamos ver se tem mais alguma coisa que não pode ter é a atuagem tá alguma questão ideológica enfim é importante beleza a não ter cometido no último dois anos transmissão disciplinar classificado como grave ou equivalente é o seu militar está enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar bom ou equivalente tá bom isso aqui é para militares e bem não ter sido nos últimos cinco anos na forma de relação vigente o que a responsabilidade para o ato lisivo ao patrimônio condenado em processo criminal transitado de julgado contado o prazo é preciso de cinco anos a condição prevista serão prevista total a beleza vamos pulando esse aqui porque não tem muito o que fazer aqui são os estados que você vai poder optar por realizar estado não né é no estado de São Paulo aqui tem as cidades dá uma olhadinha aqui pô tem um monte de gente de Bauru morei perto de de Marília também beleza São Paulo óbvio Santos aí tem os outros estados muito bacana né Belo Horizonte Brasília Campos Cuiabá Curitiba Florianópolis Fortaleza Goiânia Manaus Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Minha cidade meu estado minha nação beleza é é isso vamos baixando aqui vamos vamos ver se a gente tem mais algum ponto aqui importante beleza tranquilo aqui temos a primeira parte com objetiva segunda é dissertativa em portuguesa 20 matemática 15 conhecimentos gerais 15 noção de base formato 5 noção de administração pública 5 e é isso eu tenho para dizer português sempre em alta tem que gabaritar matemática sempre em alta conhecimentos gerais sempre em alta bem não pode zerar nenhuma princípio é isso vamos lá baixando 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 a gente já viu o que que vai cair é onde tá bem tranquilo né para ser bem sincero aqui fala um pouquinho sobre a prova dissertativa é o sempre dou uma dica né aqui nesses vídeos que tipo você sempre tem que pensar o seguinte é eu esqueci que tô com a webcam ou com a webcam aqui é redação produção desenvolvimento conclusão introdução você vai criar uma situação problema você não vai fazer a pergunta vai criar uma situação problema no desenvolvimento vai falar sobre dois tópicos ali ou três no máximo e é na conclusão você vem trazendo ali a solução para aquela situação problema que você fez beleza e não física vez que se fala é né tem aqui ó a reflexão a questão do cotovelo dinâmica dessa resistência abdominal corrida de 50 metros foi de 12 metros beleza aqui vem falando cada um eu não vou bater isso agora não 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 precisamos bater nisso agora a gente precisa bater acho que mais no crono no calendário né vou pegar aqui algum calendário e tem a parte né da corrida de 12 a tabela de pontuação então quanto baixo você fizer baixo ponto você tem ok legal né ser maneiro interessante pra caramba interessante é importante né inclusive saudade da minha época eu arrebentava 11 barras saudade saudade hoje eu tô conseguindo fazer 8 7 olha lá mas é isso bem não vamos ficar aqui batendo papo jogando papo furado fora eu acho que aqui nessa nessa tabela não tem a a a data nesse edital não tem as datas a princípio caso tenha deixa aí nos comentários pode deixar faça esse favor tá bom a princípio não tem eu tô vendo aqui não temos as datas a ver que só uma coisa pro eu acho que aqui também não vai ter né a prova tem que ser um monte de prova a realização exame não tem não tem agora mas é FGV essa essa banca ela sempre publica depois tá bom eu posso tentar botar aqui data prova não vai vai é isso tá bom é eu tenho para falar você pode sim muito bem fazer uma boa prova tá bom eu acredito que você vai conseguir fazer uma boa prova no entanto eu pegue o material correto estude entende eu sou aprovado hoje eu sou o top 100 né do concurso público do estado do rio de janeiro aqui na polícia militar é e isso é gratificante quando a gente escolhe eu fiz o edital verticalizado estudei pelo meu edital verticalizado estudava questões via vídeo na internet quando tinha dúvida e deu certo então às vezes o básico bem feito vai fazer você levar vai fazer você alcançar patamares muito grandes tá bom é isso que eu tenho para dizer um forte abraço até a próxima avante e aí e aí